Música 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 Não tem arroz Não Vou beber como Por isso pegaram água Parece que está sem Música Música Pela manhã eu vim buscar água e notei que não tinha O equipamento estava sem água Apertei uma, duas e a máquina não funcionava A gente só dá valor, alguma coisa a gente perde De fato faz Com que você se conscientize da importância Desse recurso Que é fundamental para a nossa vida A ideia que a gente tem na cabeça, a primeira coisa Poxa, será que o uso Está sendo correto né Para que não haja falta A gente no dia a dia não dá tanto valor A gente está na correria e não percebe o quanto ela faz falta Música Música A Senofi gera o consumo de água na produção dos medicamentos Com o objetivo de consumir cada vez menos esse recurso Música 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 Temos exemplos bastante contundentes Na sede, por exemplo Onde temos uma economia de cerca de 40% de água utilizando descargas A vácuo Versus o uso de descargas de caixas acopladas E também o centro de distribuição de Guarulhos Que por exemplo Utiliza mais de 70% de água de reuso Nas descargas de banheiro Uma das prioridades de responsabilidade corporativa Na Senofi é a gestão responsável da água Assumir o tema como prioridade Formaliza nossa preocupação E intenção de que esse recurso Seja usado de maneira consciente Em nossas atividades diárias Música 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 Música